Na Assembleia Legislativa do Estado, a Assembleia aprova o orçamento de 15 bilhões de reais para 2024. Vamos ver. O orçamento anual de mais de 15 bilhões de reais é o maior da história do Estado. Em 2019, 2020 e 2021, o orçamento anual de Rondônia ficou na casa dos 8 bilhões de reais. Os gastos da receita este ano foram de cerca de 13 bilhões. Um orçamento de 16 bilhões de reais, um aumento de quase 20% em relação ao ano passado, mas que o orçamento não é todo do governo. Esse orçamento engloba o poder legislativo, o poder executivo, o ministério público, o poder judiciário, a defensoria pública. Então sobra algo em torno de 13 bilhões para o governo do Estado poder trabalhar, poder honrar suas compromissas. E a divisão dos valores entre os poderes vai ficar assim. A Assembleia Legislativa do Estado, com cerca de 477 milhões, poder executivo, mais de 7 bilhões de reais, poder judiciário, com mais de 1 bilhão de reais. Leite Gomes destaca os impactos do orçamento na economia do Estado. Olha, eu acho que mostra a força de Rondônia, né? Em um ano que nós temos recessão no Brasil, principalmente devido depois da disputa presidencial, um novo governo, criou-se um clima de um pouco de recessão e Rondônia mostra com a sua pujança, com o setor produtivo, com a roça, com o povo do Estado, faz o Estado crescer ainda a sua arrecadação. Então eu acho que é muito importante para a gente continuar investindo e melhorando a vida do povo de Rondônia. O deputado estadual também destaca que o aumento do ICMS, aprovado recentemente pela Casa, também permanece. A questão do ICMS modal é 17,5, agora vai para 19,5, de alguns produtos, né? Nós temos alguns outros produtos que é 12%. O setor produtivo, por exemplo, arroz, feijão, soja, carne, leite é zero, não tem tributação. Então, ano que vem, nós vamos ter esse modal de alguns produtos. Está aí, aprovado, próximo ano que vem. Eu confesso que só me frustrei porque o governador também mandou para lá uma mensagem para redução de taxas do DETRAN. Outro dia eu fiz um comentário sobre isso. Muitas taxas do DETRAN que são injustas, que são incabíveis, que são absurdas e que são elevadas. E o governador mandou uma mensagem para a Assembleia para reduzir essas taxas e até algumas eliminar. E não foi apreciado pelos senhores deputados. Deve ter alguma razão para isso, eu não sei. Mas eu apenas estou exercendo o meu sagrado direito de emitir a minha opinião e a minha frustração. Porque o governador há muito tempo já vinha se preocupando com essa questão da taxa do DETRAN. Ele manda para a Assembleia uma coisa que seria maravilhoso para a população, para os motoristas, donos de veículos, enfim. E não houve apreciação desta matéria. Mas enfim.